Neste vídeo nós queremos analisar alguns gráficos de pontos e falar sobre média e mediana. Perguntam-nos qual dos seguintes gráficos de pontos representa uma situação em que a média é inferior à mediana. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Depois fazemos juntos. Muito bem, então vamos começar por recordar o que é a média e o que é a mediana. Vamos supor que nós queríamos calcular a média de um conjunto de valores. Vamos supor que os valores são estes. 1, 1, depois um 3 e depois o 4. Qual é que é a média destes valores? Bom, o que nós fazemos é somamos todos, ou seja, fazemos 1 mais 1, mais 3, mais 4 e dividimos pela quantidade de valores, ou seja, pelo número de números que nós temos, de certa forma. Então temos aqui 4 valores. Vamos dividir por 4. O valor aqui desta divisão vai ser a média. É assim que se calcula a média. Como é que se calcula a mediana? Bom, a mediana vai ser essencialmente o número do meio, como o nome indica, ou é aquele valor que separa os 50 menores dos 50 maiores. Se nós colocarmos todos em fila, todos por ordem crescente, então a mediana vai ser o número do meio. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, se nós tivermos 1, 1, 3, 4 e nos perguntarem qual é que é a mediana, a primeira coisa que nós temos de ter em atenção é ver se temos um número par ou ímpar de valores. Se for um número par, como é aqui, temos 4 valores, então nós pegamos nestes 2 do meio e fazemos a média destes 2, de certa forma, ou pensamos qual é que é o valor que está exatamente entre 1 e 3. Neste caso é 2. E esta aqui vai ser a nossa mediana. Se nós tivéssemos um número ímpar de pontos, por exemplo, 1, 1, depois tivéssemos, não sei, 1, depois 3, depois 4, neste caso temos 5 valores, agora é mais fácil, porque agora existe claramente um valor que está a meio, que é este 1. Tem 2 à esquerda e tem 2 à direita. Esta aqui vai ser a mediana. Aqui é mais fácil, quando nós temos um número ímpar de pontos. Então vamos ver o que é que acontece em cada um destes gráficos. Vamos olhar primeiro para este. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui um gráfico de pontos e temos aqui vários valores aqui representados. Temos aqui 4, 5 e temos 3, 4. Temos, então, 7 valores. Podemos escrevê-los aqui por ordem crescente para calcular a mediana. Então escrevemos 4, 4, 4, 3, 4 e depois 4, 5. Temos 5, 5, 5, 5, 5. Neste caso temos 7 valores, um número ímpar, portanto escolhemos o do meio. Esta aqui vai ser a mediana. Podemos escrever até aqui. A mediana, neste caso, é 5. Agora, qual é que é a média? Bom, para calcular a média, o que vocês podiam fazer era somar todos estes valores e dividir por 7. Mas isso dava muitas contas. E o que nós pretendemos fazer neste exercício é, essencialmente, fazer isto de forma talvez um pouco mais intuitiva, sem fazer muitas contas. O objetivo aqui não é fazer contas. É só responder aqui a esta questão. Então, como é que nós podemos, olhando aqui para este gráfico, como é que nós podemos tentar perceber onde é que está a média? Bom, existe aqui um certo equilíbrio. Imaginem que aqui tinham 3, 5 e 3, 4. Então, neste caso, a média estava aqui. A média destes pontos estaria exatamente a meio. Como aqui temos 4, 5, então a média vem ligeiramente para a direita. Mas fica aqui entre o 4 e o 5, claramente. Então, esta média vai ser inferior à mediana, que é 5. Então, cá está, temos uma situação onde a média é inferior à mediana. Esta aqui verifica a nossa condição. Agora, vamos ver esta situação aqui. Esta situação aqui, de certa forma, tem uma certa relação com esta. Reparem que desta vez temos 4, 4 e só 3, 5. Então, mais uma vez, se nós quisermos a mediana, podemos escrever aqui todos por ordem crescente. 4, 4 e depois 3, 5. Então, mais uma vez, 7 valores. O do meio é este. Este aqui é a nossa mediana. A mediana é 4. Agora, qual é que é a média? Bom, mais uma vez, a média vai estar aqui no meio, mas, desta vez, vai estar ligeiramente mais perto do 4. Portanto, a média deve estar mais ou menos aqui, que vai ser superior à mediana. Portanto, esta situação não verifica esta condição. A média é superior à mediana, não inferior à mediana. Muito bem, vamos ver este caso. Neste caso, o que é que nós temos aqui? Mais uma vez, temos 7 valores. Reparem, qual é que será aqui a mediana? Vamos escrever todos por ordem crescente. Temos 3, 4, 4, 4. Temos aqui 3 4s. E depois temos 3 5s. Estes 3 5s. Mais uma vez, 7 valores. O do meio é este. Este aqui vai ser a nossa mediana. Vamos escrever aqui. A mediana, neste caso, é 4. Então, a mediana é 4. Qual é que será a média? Reparem, se não tivessem aqui estes dois pontos, teríamos aqui 3 4s. E a média aqui seria 4. E depois, com um ponto aqui e com um ponto aqui, que cria um certo equilíbrio, a média continuaria a ser 4. Aqui vai ser o quê? Vai ser ligeiramente superior a 4. Porque reparem que aqui deste lado existem mais pontos do que existe deste lado. E eles estão, reparem que estes três pontos, estão a uma distância de uma unidade. E este ponto está a uma distância também de uma unidade. Então, de certa forma, este aqui tem, podemos dizer, talvez um peso maior. E acabam por puxar a média um pouco para cima do 4. E vai ficar aqui ligeiramente superior a 4, a média. Portanto, neste caso, a média vai ser superior à mediana. Não verifica esta condição. Vamos cortar. Aqui temos uma situação onde existe um certo equilíbrio. Mas vamos começar aqui pela mediana. Portanto, temos aqui vários valores. Nós podíamos escrevê-los todos por ordem crescente. Mas reparem que até é possível ver só a partir do gráfico. Reparem que temos um 3, depois temos 5 4 e depois temos aqui um 5. Então, a mediana vai ser um destes valores. Vai ser um 4. Vamos escrever aqui. A mediana é 4. Qual é que será a média? Reparem, se nós pegarmos nestes 5 4 e fizermos a média, isto vai dar 4. Se nós fizermos a média de 3 e 5, a média vai estar aqui a meio e vai ser também 4. Então, reparem, de certa forma, estes dois valores criam um certo equilíbrio. Este 5 puxa um pouco para cima a média. Este 3 puxa um pouco para baixo. Como este está aqui a distância de uma unidade para cima e este está exatamente à mesma distância para baixo, uma unidade para baixo, então cria um certo equilíbrio e a média vai ser 4. Aqui, mesmo sem fazer contas, nós sabemos que a média é 4. Então, temos aqui uma situação em que a mediana é igual à média. Não é uma situação em que a média é inferior à mediana. Ela vai ser igual neste caso. Portanto, este gráfico não verifica esta condição. Bom, e finalmente temos aqui este, que também temos aqui uma situação onde existe um certo equilíbrio. A mediana, reparem, temos aqui 3 3, depois 1 4, depois os 3 5. Então, a mediana vai ser aqui este 4, a mediana vai ser 4 e a média, mais uma vez, vai ser 4. Reparem que estes 3 e estes 3, estes 3 3 e estes 3 5 estão à mesma distância aqui do 4. Ou seja, temos 3 5 aqui a 1 unidade para a direita e temos 3 3 1 unidade para a esquerda. De certa forma, cria um certo equilíbrio. Então, aqui a média também vai ser 4. Então, mais uma vez, temos uma situação onde a mediana é igual à média. Portanto, este gráfico também não é uma situação onde a média seja inferior à mediana. E pronto, o único gráfico que verifica aqui esta condição é o gráfico A. 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 Obrigado.